Lá, 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 lá. Em um reino distante, um rei tão cliente resolveu o castelo construir. A floresta devastou, a procura de estar expulsando quem vivia ali. Dejurriou o rio inteiro só pra ter os chaparres, mas os peixes não tinham pra mim. Acabou com a colina pra fazer pedra colida Mas poeira lançou pra todo lado Assim o rege diria e não se corrigia Sem reparar nenhum pobre coitado Concluído satisfeito, seu projeto tão perfeito Reparou em seu reino arruinado O que ele não sabia era o mal que ele fazia E o rei sentiu-se envergonhado Mas embora demorada a reforma necessária Não podia deixar pra outra hora Enquanto corrigia o problema que afligia No castelo os pedoqueiros atrataram Não adianta ser esperto se você não age certo Conserte aquilo que estragou